Opa, vamos então agora para a aula da música 73 do método shmol ou do método violino ou CCB. Ok? Então eu vou te falar dicas, práticas e como você estudar essa música para você conseguir tocar bem sobre as habilidades que tem aí para você perceber e estudar para tocar com qualidade. Vamos lá então. Primeira coisa, começando do meio ao talão, ele está falando escrito ali, né? E depois arco todo. Então esquece um pouco essas coisas, tanto sujeira que tem na partitura. Arco todo, talão, ponta, não sei o que, né? Esquece tudo isso e pensa de uma forma simples, aproveitamento de arco, que eu já falei nas outras lições do método shmol, certo? Então como que você vai prestar atenção aí para estudar essa parte? Começa do meio ao talão, ele fala. Eu não vou falar do meio ao talão, vou falar do quadrado. A partir do quadrado, você vai pôr velocidade na primeira. Então qual que é a dificuldade? Aqui, essa música tem três pontos, eu acho que no máximo quatro pontos de dificuldade que ninguém faz direito quando estuda essa música. Eu vou te falar, então presta atenção. O primeiro é isso aqui, ó. Essa ligadura. Ai, Ricardo, nossa, é isso mesmo, é muito difícil fazer essa ligadura. Por quê? Porque ela faz quatro notas rápidas e trocando de corda. Ela troca de corda no meio das notas. Então isso é difícil. Como estudar? Presta atenção, conhecimento não é habilidade. Você tem que saber estudar. Então eu vou te ensinar agora a habilidade e como estudar. Então para você estudar essa habilidade de trocar de corda rápido, você vai pegar essas quatro notas, sol, la, si, do, ré, né? E vai fazer estacato para cima com muita calma. E milhares de vezes. Não é um dia, três vezes. Não. É uma semana treinando isso todos os dias. Você vai ficar bom de verdade nessa habilidade. Então, ó. E não precisa tocar a música. Não. Pega só aquele ponto que você precisa estudar. As quatro para cima. Não no quadrado, coloca um pouquinho mais próximo da ponta. Não, na ponta. Estava um pouquinho mais próximo da ponta. E faz uma de cada vez para cima. Quando você faz isso aqui devagar, olha a minha mão. Olha aqui a minha mão. Você viu? Quando sai do sol, lá, ela troca de corda. Quando você repete esse exercício, sol, lá, você está ensinando o seu braço a altura da troca de cordas que ele tem que fazer. Então, quando você estudar isso por uma semana, todos os dias, 10, 15, 20 vezes esse exercício, você vai ver que a sua mão aprende a andar e trocar de corda andando. Então, mas não é cinco vezes, é muitas vezes, vários dias, tá bom? Senão você não vai ter resultado. Então, ó. E aí você vai acelerando. Mas não acelera no primeiro dia, por favor. Você não vai aprender assim. Faça devagar muitos dias. É assim que você vai desenvolver essa habilidade. Ok? E aí você vai conseguir tocar. Depois, você vai aparecer isso de novo, lá no compasso, mais pra frente. Aqui ele tem ligadura também. Aqui só que não tem troca de corda. Então, essa é fácil. Ok? O próximo grupo. Mas, quando ele chega lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto pentagrama. No um, dois, terceiro compasso, ele faz... Agora ele vai e volta pra corda lá. Ele vai na corda ré e volta pra lá. Mesma ideia. Devagar milhares de vezes, só pra cima. O que acontece aqui é que sempre todo mundo toca... Raspando o som feio. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência de fazer esse exercício milhares de vezes. Milhares e milhares de vezes. Por uma semana, 10, 15, 20 vezes. Isso é treinar. Isso é praticar a habilidade. E aí você desenvolve. Então, se você fizer isso devagar, vários dias, você vai evoluir. Ok? Então... Terceiro, quarto dia, começa a acelerar. E aí você vai começar a fazer devagar e lento. E aí vai acelerar de pouquinho em pouquinho. Presta atenção e vai direto na veia. Vai nos pontos que tem problema, que é isso que eu tô te falando nessa aula. Ok? Depois, outro ponto que todos os alunos erram e fazem errado. Sempre, 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 sempre. Até hoje eu não tive um aluno que chegou tocando essa música aqui já sem errar essa parte aqui. São os estacatos. Que é onde tá sempre escrito ponta, talão. Presta atenção. Eu vou te dar um sinal sempre que tiver isso. Então, capricha nos estacatos. Que você vai dar qualidade demais pra essa música. Todo mundo toca essa música assim, ó. Aqui, aqui mais ainda, ó. Não, 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 não. Presta atenção. Capricha no estacato. Vou te mostrar agora. Capricha no estacato. Capricha no estacato. E presta atenção que eu não estou fazendo aqui na ponta e aqui no talão. Tá bom? Volta a gravação que eu toquei todo esse trecho. Presta atenção. A minha ponta é sempre aqui, ó. Nessa parte aqui. Não é aqui a ponta. É aqui. Ah, Ricardo, mas aqui é a ponta. É. Aqui é a ponta do arco. Mas, tô te falando. Melhor região pra você fazer isso. Não é lá na ponta. Não agora que você tá começando a se acostumar a usar o arco inteiro. Ok? Então, capricha nesses estacatos que estão aí, que são esses pontinhos em cima ou embaixo da cabeça da nota. Quem capricha nisso, capricha na ligadura que eu já falei até agora, vai tocar essa música com muita qualidade. Lembrando, no final tem a gravação. Se não tiver no final desse vídeo a gravação, vai ter o link aqui embaixo na descrição. A música, a gravação dessa música aqui pra você escutar várias vezes eu tocando ela lento. Você tocar junto comigo. cantar e treinar com a gravação boa que eu vou deixar aqui pra você. Ok? Vamos lá. Próximo ponto é que todo mundo, todo mundo se confunde lá naquela parte do... Vou falar o pentagrama pra você. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexto pentagrama, né? Lá no sexto pentagrama, ele tem aquela parte assim que já vem de Ana Cruz e do compasso anterior. Pra entrar aqui. Todos os alunos sempre se confundem. Faz uma vez a mais, uma vez a menos. Essa sequência de notas rés. Então eu vou te dar uma dica máster pra você não errar mais quando você for tocar aí. Aquela nota do compasso anterior, que é do meio pra cima, você vai falar... E... E essa sequência desses dois compassos aqui, é que eu não tenho o número do compasso, mas você sabe onde é. Ela começa pra baixo e vai fazer... Tá? Nesses dois compassos, você vai falar a seguinte palavra, a seguinte frase, as seguintes palavras. E aí vai continuar tocando a música. Se você falar... E... Você não precisa contar, você não precisa nem olhar pra nota. Tá bom? Você então vai parar e vai estudar dessa maneira. E... De novo ele escreve tocar no meio do arco. Presta atenção. Principalmente na congregação, tem muita criança com um violino maior do que precisa ser o tamanho do violino. Então, não toque no meio do arco. Toque no quadrado. Arco no quadrado, vou tentar deixar a aula aqui. Se eu não conseguir deixar a aula aqui, você procura no YouTube. Arco no quadrado, dicas para violinistas. Você vai saber o que é o arco no quadrado. Tá bom? Então, pensa nessas palavras que vai dar certinho esse ritmo e é estacato. E tem acento à primeira. E aí você vai treinar devagar. I, trem, zinho, rápido. I, trem, zinho, rápido. Ó. Eu utilizo só a região central, mas não é o meio do arco. É o arco no quadrado. I, trem, zinho, rápido. Trem, zinho, rápido. Ok? Então, você vai entrar nessa próxima parte, lembrando do quê? Isso mesmo. Estacato. Ba, ca, ki, ca. Todo mundo faz isso. Do jeito que está escrito aqui, seria isso. Ele escreveu arco todo. Ponta, arco todo. Não. Estacato. Aí é aqui. E aí é um erro também que, assim, talvez a interpretação do cara que escreveu isso daqui seja assim. Ele fala, tocar no meio do arco essa parte aqui. Não. Toca no talão. Você viu que agora... Ah, é talão! Olha o talão aí agora. Agora você vai tocar no talão. E vai tirar o arco. Aqui é uma ideia de a gente começar a treinar o colê. Tá bom? Então você vai fazer devagar. Tira da corda. Certo? Nessa música aqui no Método Suzuki, a gente conta uma historinha. Que é o coro dos caçadores, chama. No Método Suzuki, né? Que é o nome dessa peça aí. Então a gente fala que essa parte aqui são os caçadores indo a cavalo na floresta, né? E aí você vai perceber que parece um cavalo, né? Pra isso você vai usar o arco no talão, se você quiser fazer desse jeito. Vai usar pouquissíssimo, pouquíssimo arco pra baixo. Ó. Se você passar aqui pra cá, já não dá pra fazer essa parte aqui pra cima jogando o arco, tá bom? Então é pouquinho. E presta atenção que é do natural, né? Muita gente faz... Não. De novo. Aqui ele vai falar arco todo também. Bá, tatati. Não, não faça. Não faça que não vai dar certo. Vai ficar feio. Você não vai conseguir. Treina com pouco arco. De novo. Ok? Eu fico meio torto aqui. Às vezes você acaba raspando uma quardinha na outra. Bom, então presta atenção. Assiste de novo essa aula. Assiste mais de uma vez. Compartilha com quem precisa saber desses detalhes. Algum amigo seu lá que tá estudando essa música, tá bom? Cada ponto desse que eu te falei, não tenha pressa. Pega cada ponto desse e treine por 5 minutos, 7 minutos, todos os dias, repetições e devagar. É assim que você vai tocar muito bem. É assim que a gente que é profissional faz pra tocar repertórios em orquestra, pra estudar concertos. É pegando os pontos que tem problemas e trabalhando ele e repetindo milhares de vezes da maneira correta. Ok? Então agora, depois na hora de editar eu vou ver se eu vou deixar a gravação dessa música no final agora. Se não tiver agora no final desse vídeo, vai estar em outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pra você ter uma referência boa da música, pra você tocar junto, cantar junto, perceber a quantidade de arco, as arcadas e evoluir com a minha gravação aqui que você vai conseguir. Depois me conta nos comentários aqui como que você evoluiu, quanto você evoluiu, se você conseguiu evoluir com essa aula nessa música, tá bom? Tô ansioso pra saber se você conseguiu evoluir. Então vamos lá pra música ou... Muito obrigado e até o próximo vídeo. Música de Weber, número 73, Método Shimol. 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 Amém.